Não fazia, deixa naquele deserto arroba a nossa dormia Tava lixo, só eu e ele, Deus em nossa companhia Vejo muitos pensamentos, só um rei de Deus Tava lixo, só eu e ele, Deus em nossa companhia Tava lixo, só eu e ele, Deus em nossa companhia A morte desse rapaz, mas no que eu ninguém sentiu Deixei de vida no caso, minha inclinação sumiu Quando eu lembro dessa passagem, franqueza me dá repel Parece que a viagem das costas já não saiu A morte dessa passagem, franqueza me dá repel A morte dessa passagem, franqueza me dá repel E aí